Fala pessoal, beleza? Estou chegando aqui na minha cliente que eu comentei no vídeo de ontem eu vou instalar essa bomba completa, esse conjunto de bomba, motor e bomba completo dessa cliente e vou tentar fazer esse vídeo para mostrar para vocês todo o processo de substituição, tirar a bomba a bomba velha e colocar essa nova vamos ver se eu consigo fazer um vídeozinho mais ou menos legal para vocês, vamos lá? Vamos lá, estou chegando aqui para mostrar vou fazer o antes e o depois vou tentar mostrar o processo de troca também, aqui, ela está com esse motorzinho aqui que está funcionando, mas é um motorzinho de apenas 3 quartos de cavalo, de horsepower vou trocar para um motor dobro da potência desse, de um cavalo e meio vamos mostrar para vocês aqui como é que está antes e vamos ver se eu consigo fazer substituição ainda hoje olha só como é que eu sou, falei que ia mostrar para vocês, acabei começando a fazer o serviço e esqueci de mostrar aqui, eu já tirei esse o motor antigo, desconectei ele todo já coloquei aqui o novo no lugar estou só agora juntando as conexões direitinho está tudo solto ainda, não colei nada ainda esse aqui acabei de cortar para poder trocar também que vai precisar usar o que veio novo do motor a conexão elétrica, a conexão elétrica já está quase feita também é basicamente um serviço, um serviço rápido que eu não vou levar aí menos de uma hora para fazer principalmente porque a posição aqui do motor não vai ter nada de conexão nova só realmente cortar um, tive que cortar ali e cortar aqui e apesar de ser um modelo diferente de motor que estou trocando e um pouco maior as conexões bateram certinhas aqui, a entrada aqui e a saída aqui, o retorno para a piscina então, acabei esquecendo de mostrar aqui na desmontagem mas já está quase que bem adiantado aqui assim que ficar pronto eu mostro para vocês pronto pessoal, aí serviço terminado, bomba trocada bomba novinha essa bomba é boa, que ela é de, como eu falei, ela é de um cavalo e meio aquela que estava aqui antes era de um, é três quartos de cavalo não era nem um cavalo então quer dizer que essa bomba aqui é o dobro da força bem mais forte deu para aproveitar o encanamento, como eu falei ficou instaladinha direitinho e é isso aí, mais um serviço concluído pronto pessoal, mostrando aqui o final na verdade eu tive que substituir essa curva aqui porque o freio tinha dado certo, mas ficou um pouquinho apertado e não estava dando bom isolamento então eu tive que realmente colocar um extensor aqui para poder esticar um pouquinho e para ficar com um ângulo de 90 graus certinho ficou um pouco apertado eu falei que tinha dado, mas eu tive que acabar desmontando realmente para refazer essa parte do encanamento mas agora sim, funcionando direitinho, sem vazamento serviço terminado a piscina agora sim está com uma circulação excelente porque antes você não via nem a água mexendo olha só como é que está bom agora é isso aí mais uma bomba instalada, terminada e prontinha perfeito vídeo curto, rápido, só para mostrar para vocês valeu até o próximo deixe seu comentário aí e aí e aí